Para tudo o que você está fazendo aí, vem conhecer dois pontos turísticos que você precisa conhecer aqui de Toronto. Construída em 1911, a Casaloma é um castelo que tem mais de 90 quartos, sendo uma das maiores residências privadas aqui do Canadá. E visitando a Casaloma você pode conhecer toda a história do castelo, assim como desfrutar das passagens secretas e torres que dão vista para toda a cidade. Além disso, lá na Casaloma foram gravados vários filmes, você pode até relembrar a escola de mutantes do filme X-Men. E o verão está quase chegando, então um lugar muito bom de visitar é a ilha de Toronto, Toronto Island. Cerca de 20 minutinhos de balsa de downtown e você estará lá. Além de parques, churrasqueiras, diversos jardins, lá na ilha de Toronto você também pode encontrar praias de água doce para se refrescar durante o calor do verão. Pedalar lá pelas ilhas é um dos melhores programas porque você pode aproveitar de toda a vista panorâmica da cidade de Toronto. Bom, que tem muita coisa para visitar aqui em Toronto vocês já sabem, mas a Toronto Island e a Casaloma são dois lugares essenciais e especiais para vocês visitarem. Tem algum outro lugar que você queira visitar aqui em Toronto? Deixe aqui nos comentários.